Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje aqui com os meus parceiros mais uma vez, Gui, sempre bem-vindo meu irmão. Obrigado irmão, valeu. Fute Black, sempre bem-vindo. Eu sou Fute Black, rapaziada. Esse é o Fute Black. Black, nós vamos fazer o seguinte, hoje nós estamos nós três sem goleiro, porém nós três vamos ser goleiro. Então nós vamos fazer duas séries de finalização, claro que de longe, aquela de jogar por cima, pingar e chutar e aquela daqui, só que nós vamos variar. Tem uma hora que eu chuto em você, tem uma hora que eu chuto no Gui, o Gui chuto em mim, chuto em você. Certo Gui, vamos fazer então uma brincadeirinha? Simplesinho. Simplesinho, objetivo para a gente se divertir e divertir a galera. É isso aí. Bora? Então é o seguinte Black, primeiro lance é esse aqui ó, pivôzinho, chutar bem tranquilo igual você vai chutar agora. É assim que chuta, tem ruva. É eu e o Gui assim, cara. É, vai ser quatro chutes cada um em cada goleiro. E depois a queda de jogar por cima, finaliza quatro chutes cada um em cada goleiro. Fechou. Claro, quem fizer mais gol ganha. E quem perder? E quem fizer menos gol fica... Caraca! Filmo, filmo, filmo. Você vai me dar essa imagem. O canal é de quem mesmo? Então corta. Eu vou no gol primeiro. Demorou. Fechou. Black chuta duas, Gui chuta duas e depois vai invertendo, certo? Fechou. Fechou? Ai meu Deus do céu. Não quero saber, um chute. A bola veio redonda, pô. Ai, ai, ai. Foi forte essa, hein? Pô, tava pra pegar. Mano, nem vi a bola, velho. Se ele pega, quebra os dedos, velho. Dois chutes e um gol. Pode chutar, viu Gui? Primeiro! Pega! Preciso acertar uma agora. Pode ir? Pode. Ah, mano. Eu vou no gol. Cadê o teu chute? Você vai no gol? Vou no gol. Então vai. Nossa, que batida linda. Eu tava nela. Que batida linda, velho. Tava nela. Foi quase, hein? É verdade. Pode ir? Pode. Ufa! Isso porque eu não quis encaixar. Futebol, velho. Dois chutes cada um. Só o Fute Black fez gol. Um a zero, Fute Black. Pode ir. Nossa! No mesmo lugar que eu chutei. Tirei com os olhos. Quase, velho. Tirei com os olhos. O Black tá dando sorte, velho. Você não, mano. Se vai, você não pega, velho. O Black tá dando sorte. Vai! Quatro chutes do Gui. Nenhum gol. Dois chutes sem um gol. Dois chutes meu, nenhum gol. Certo? Quem começa agora no Gui? Ah, eu começo, eu começo. Você começa? Vai. Vou aqui! Vou aqui, pega mais essa. Vai. Mano, você tá soltando a perna, né? Sem dó, né? Caraca, velho. Pega leve. Ali, ali, ali. Existe um negócio que chama técnica. Seguinte, quatro chutes, quatro chutes, um gol, nenhum gol. Vai mais pra lá, viu? Para de me roubar. Nossa, mano. Quebrou a GoPro. O cara quebrou, velho. Parabéns, rei. Quebrou a GoPro. Parabéns. Que isso. Parabéns, rei. Parabéns. Quebrou a GoPro. Mas ele frangou. Cara, foi bom. Vamos mais uma dessas? Vamos. Eu fecho. Até eu acertar o... Aqui eu sei que aonde eu tenho que fazer gol é no rei. A bola saiu do seu passe ruim e voltou do pé do Gui pior. Me estressei com o Gui também. Me estressei. Você tem que fazer com jeito, mano. Eu me estressei com o Gui. Seis chutes e um gol. O Gui precisa sair do zero, hein? Pode ir. Ó, Gui, olha como que toca. Assim, ó. Você viu como que toca, Gui? Ó, se eu tivesse aquecido assim, eu não tinha tomado aquele gol seu. Gui, vai pro sexto chute, hein? Zero gols. Tem que fazer um, véi. Só pra você saber. Só um. Ah, que isso! Falco! Bateu na trave, véi. Bateu na trave e defendeu, pô. Mas bateu na trave depois. Dá um medo pro goleiro, pô. Agora sou eu. É, você. Quer chutar primeiro? Não, pode ser. Pode ser, véi. Então é o seguinte. Gui, seis chutes, nem um gol. Black, seis chutes já também. Seis. Um gol e eu quatro chutes e dois gols. Isa, isso. Não! Cinco chutes e dois gols. Bora. Quantos gols o Black tem? Um. Tá aqui, tá bom. Vou fazer a terceira agora. Se bater cruzada é minha, se bater aberta é minha também. Filha da mãe, véi. Todo mundo seis chutes, é isso? Todo mundo seis chutes. Ah, é verdade. Só que tá dois a um, tá? Todo mundo no jogo. Atenção. O passo que nós vamos te dar, você dá pra nós depois. Tá. Vai. Isso. Ó. Ai! Ó, esse é o último chute daqui, viu? Você tem que fazer um golzinho. Vai. Quis tirar ontem. Não, ele tá de sacanagem. Muito bom, Gui. Oito chutes, zero gols. Eu tô confiando no outro, que vai ser bola pingada. Ah, entendi. Seguinte. Gui, oito chutes, nenhum gol. Seis chutes, um gol. Seis chutes, um gol. Seis chutes, dois gols. Confio em você, hein, Gui. Vai com jeito. Mano, ele deu de bico, velho. Vai. No jeito do dedão. Ele deu de bico, mano. Vai. Quase tomou frango, hein? Black, nós estamos empatados. Eu tenho mais dois chutes. Mais dois chutes. Preciso ficar na frente. Trave! Eu tava nele. Subiu demais. Eu tava nele. Tô nele. Seguinte. Dois, dois, zero. Nossa, que vergonha. Dois, dois, quinze, que vergonha. Quem começa aquela lá? Eu começo aquela lá, então. Eu começo no gol, então. Tá, bora. Valendo, hein? Bora. Quero ver, Black. Bola. Duas. Oh, rebote. Oh, rebote. Tava nela. Tava nela. Bola. Bola. Ufa! Eu acho que é mais foda que o outro. Aqui não, Falcão! Tá dando a vida mesmo, cara. Dez chutes e dois gols. A partir do momento que chutou, valeu, certo? Se tiver ruim, não chuta. Não, não chuta. Se aceitou chutar... É, tá. Escolheu. Um, dois, três. Bola. Isso, Gui. Essa bola. Um, dois, três. Bola. Isso! Que golaço! Seguinte. Nós dois temos dez chutes. Dez chutes. Dois gols e um gol. E você tem oito chutes e dois gols. É isso. Falcão agora no gol. Ei, se tiver ruim, não chuta. Resolveu chutar, gera. Um, dois, três e... Vai, Duy. Valeu! Boa. Essa pelo menos o chute foi bonito. Foi. Um, dois, três e... Bola. Ai! Tava nela. Eu vi, tava nela. Ela tava na altura, mano. Seguinte. Gui, doze chutes, um gol. Você oito chutes, dois gols e eu dez chutes e dois gols. Isso. Certo? Certo. Bora. Bola. Bola. Eu tava nela. Eu tava nela. Eu tava nela, eu tava nela. Cara, eu acertei o câmera, vai lá. Nove chutes e dois gols. Três e... Bola. Seguinte. Agora nós dois chutamos no Gui pra empatar os chutes. Tá. O Gui já tem doze chutes. Sendo o quê? Tá dois a dois a gente? Tá dois a dois a gente. Vocês têm dez? Quem começa? Um, dois, três. Bola. Bola. Que isso, mano? Caraca! Onze chutes e dois gols, hein? Um, dois, três. Foi bola. Abaixo dele. Ah, mano. Aqui! A bola passou por baixo, velho. Ele esperou o quê? A pancada. Não, porque a bola passou por baixo e nós vimos. Foi frango, velho. Foi frango! Um, dois, três e... Bola. Agora você pega! Monstro! Vai. Um, dois, três e... Bola. Não! Vai falar o que foi com essa bola? Não! Três a dois a um. Mais uma rodada. É, tem mais quatro chutes. Tá todo mundo no jogo. Quem começa? Eu começo no gol. Mesma rodada. Você vai chutar? Um, dois, três... Foi bola. Tava nela. Ei! Gui, você precisa fazer esse gol. Um, dois, três... Foi bola. Ah! Tava nela. Tava nela. Tava nela. Bola. Isso. Caraca! Mais uma gol pra na conta do rei! Nem pra desviar e enganar, né, mano? Só me ajudou. Só tá ajudando ele, velho. Tem mais um chute. Quantos chutes tem? Gui tem quatorze. Você tem... Eu tenho treze. Treze. E eu tenho doze. Então eu preciso empatar agora. Empatar agora, hein? Vinga. Um, dois, três... Foi bola. Um, dois, três... E bola. Nossa, coisa horrível, mano. Eu achei que você ia negar essa, cara. Pô, o teu chute tá mais seio que o meu, velho. Seguinte. Última rodada. Um, dois, três... E bola. Bola. Nossa! Não vai empatar agora, hein? Meu Deus! Bola. Agora você pega! Então é o seguinte, eu já finalizei meus chutes. A disputa é você e o Gui. Tá. O Gui pode empatar com você. Se você tem mais dois chutes, você pode empatar com o Black. É agora. Certo? Capricha. Bola. Coleiro! Eu acho que já temos um campeão, mas vamos deixar rolar. Vamos ver as defesas, né? É, vamos ver as defesas. Foi! É, não foi dessa vez, velho. Não foi dessa vez, né? Nunca é pra cá, né? Só pra lá. Black, você já é o campeão. Eu sou o campeão! Parabéns, cara. Gente, mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês aqui. Obrigado. Black, parabéns. Eu sei que você ficou chateado com o Gui. Não esquenta porque ele falou. Você mereceu ganhar. É normal. Já esperaram isso dele já.